Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 18 de Evangelion. Cara, assim, ficou um... como eu tô falando isso faz uns três episódios, eles nunca colocam o negócio diretamente, eles sempre colocam o negócio indiretamente. Por exemplo, você percebe que episódio passado foi falado de uma quarta criança, e foi muito focado no moleque, que eu não sei o nome, mas ele é o folgadão, né, o descolado e tal. Mas, pode ser, olha que maluquice, pode ser que o autor esteja baitando a gente, baitando, baitando, enfim, esteja enrolando a gente pra falar que é o Quatro Olhos que é o piloto. Porque ele tava sumido, ele foi pesquisar, não sei o que lá, não, aqui nem o lugar. E se ele tá mentindo? E se ele foi, tipo, meio que designado pra falar assim, ó, vem fazer um teste aqui. Hum? 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 Pode ser isso, pode não ser, pode realmente ser o descolado. Enfim! Vamos aqui ver se realmente é isso, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de React, se vocês me ajudam bastante, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o React. Esse é o nome do Evangelho? Caraca! É. É. Ela já saiu faz tempo. Eu acho que ela tá muito empenhada em nunca mais olhar pra minha cara. Ué? Mas por quê? Você ainda é muito novo pra entender os sentimentos de uma mulher. Aliás, gente... Pode falar. É verdade essa história da Unidade 4? Ela subiu mesmo? Eu fiquei sabendo que teve um acidente e aí explodiu tudo. É, eu sei. É verdade. A Unidade 4 desapareceu junto com toda a segunda filial da Nerve. Eu estava testando o dispositivo S2. Mas não se preocupa. Aqui a gente tá seguro e os três erros estão funcionando e temos uma ótima equipe. Fiquei sabendo que a Unidade 3 vem dos Estados Unidos. Por isso que eu dou um estranheiros dos caras falando inglês. É. Eu vou ficar fora por uns quatro dias. Mas o Kati vai tomar conta de vocês dois. Pode ficar tranquilo. Errou. A Ritsu também vai falar. Não vamos ter problemas. E o piloto? Bom, quanto ao piloto. Já vai. Bom dia. Eu vim aqui fazer um pedido pra Major Katsuraki. Por favor, Major Katsuraki, me deixe pilotar o Evangelho. Unidade 3. Me dê essa oportunidade. Eu te dou meu currículo. Eu tentei achar o momento certo pra fazer isso. Mas dá medo. Às vezes eu não faço ideia do que se passa pela cabeça dele. É complicado mesmo. Mas foi você quem pediu pra ser a doutora dele. Então isso acho que já elimina o fato de eu falar que é o quatro olhos que tá metendo louco. Eu acho que será amanhã. Mas ainda tem muitos preparativos a serem feitos. Bem que ele mesmo poderia contar pro Shinji. Isso não vai acontecer. Ele não tava tão animado a ponto de contar pros outros. Impôs a condição de transferir a irmã dele pro hospital da nossa base. Então é ele. Não tivemos como não iria. Poxa, a Missato foi bem rígida, né? Então ele só tá fazendo isso pra proteger a irmã. Pelo menos na reserva, né? Fala aí, Toad. Hã? É. O que aconteceu? Você saiu bem antes de mim e ainda assim atrasou. Olha, parece que um casalzinho já veio brigado de casa. Eu só não queria ver essas suas caras de palhaços. Seus três bateras. Toad, tá. Isso aí, junta os pontos. Coitado. Normalmente você me liga pras pessoas. É? Não entendi. Parece que você só se preocupa com o Shinji. Eu? Eu acho que você tem razão. É isso aí. Riquelme! Fala, passar! Ela tá vendo. Depois, atrás de duas horas, ele finalmente chega. É o primeiro homem que me faz esperar tanto. Isso não vai ficar assim. Você é muito mal acostumado, Missato. Não se preocupe. Isso foi o que chamamos de segundo impacto. Naquela época, eu estava morando no... Ainda tá falando do segundo impacto, mano? Toda aula é isso? Mas... ...das águas, causado o perfeitimento das calotas da Antártida, fez a cidade ficar submersa. Foi mal aí, aluno novo. Mas eu tinha que enfiar a mão na sua cara. Senão, eu não ia ficar em paz. Desculpa, Aska. Eu sei que você sempre volta pra casa com o Shinji. Que nada! Eu sou orando com o Shinji por causa do trabalho. E hoje eu não tô afim de olhar pra cara dele. É por causa do Toad, né? É. Dá pra perceber? Tá na cara. Só os três patetas que não conseguem perceber. O Shinji parece ser um garoto muito ingênuo. Ele é o mais susto de todos. Ele é um idiota. Não tem a mínima ideia de como se relacionar com as pessoas. Ah, é? Pô, depois do trauma que você deu pra ele? Uau, nossa! Não. O que você viu naquele moleque idiota? É, eu achei muito fofo. É, cada um tem seu gosto, né? Aska, eu tenho uma pergunta. O Cat tá demorando no banho, né? Você já sabe quem é que vai pilotar a unidade 3? Quê? Você ainda não tá sabendo? Quem é? Sei lá. Ai, que delícia de banho. Ué, os dois brigaram de novo? Vocês dois vão ficar assim o tempo todo que a Katsuragi estiver fora? Claro que não. Claro que não. Finalmente eu vou passar a noite com você. É claro que eu queria estar alegre e solidente. Mas hoje não dá. Hoje não consigo. Então tá bom, né? Vamos descansar melhor do que o Miceiro nesse clima. Ó, papo reto. O dublador dele é muito bom, tá? É muito bom. E aí, o Tio Kaji. Vou tá acordado. Oi. Vou acordar. Será que você pode me dizer como é o meu pai? Nossa, essa veio do nada, hein? Achei que você fosse perguntar da Katsuragi. Bom, é que você tá sempre com ele. É o Vice-Comandante que tá sempre com ele. Você tá perguntando pra todo mundo sobre o seu pai? É que eu nunca fiquei muito próximo dele Você não conhece ele? Não, eu aprendi muito sobre ele ultimamente Sobre o trabalho dele Sobre a minha mãe Sobre... Tá enganado sobre isso Você só acha que aprendeu As pessoas não se entendem completamente Vai saber se você mesmo se entende completamente Compreendendo que você não sente impossível Mas é justamente por isso que passamos tanto tempo Entendendo a nós mesmos e aos outros É o que faz a vida ser interessante Você não concorda Isso vale para você e para a missão, tá bem? Em japonês a palavra ela é escrita com hidrogramas Que literalmente significam mulher distante Existe um rio separando mulheres e homens E esse rio é ainda mais largo e mais fundo do que o oceano Não dá para entender os adultos Então esse é o evangelho dele Também é roxo, né? Só que não é um roxo roxo É um roxo mais voltado para o azul escuro e tal Desse jeito pode até entrar em combate Que bom, muito bom saber disso Quanto à má vontade Fique sabendo que assim que esta unidade for liberada A cação vai ficar sob o seu comando É o controle exclusivo de quatro regras? Olha, se eu quisesse poderia até destruir o mundo E você já conseguiu falar com o Shinji? Só quando o teste acabar A quarta criança chegou Segundo o esquadrão Do almoço, na verdade Coitado Não, nada a ver Que isso Que coisa, né? Entendi Já podemos migrar para a fase dois Tem uma voz em inglês Nessa orelha Deu aquele bagulho de novo Então era isso? É isso que aconteceu? O anjo explodiu? Então era isso? Tem que ver se eles estão vivos Prepararam para combate terrestre Enviaram as unidades derramadas para locais e designação Transporte aéreo programado para sair em 20 Um incidente em Mato Sushiro E Amizato? E os outros? Não foram contatados Mas e agora? O que a gente vai fazer? Ai, você para de ser reclamão Sabia que não adianta nada ficar preocupado com eles agora? Como é que vamos lutar contra o anjo sozinhos? O comandante cai e assumiu o comando da operação O meu pai vai comandar? Temos imagens do alvo do Monte Nobe Transferindo para o monitor central É o Evangelion lá Meu Deus Eu já suspeitava Transmita o sinal de interrupção Force a saída do plugue de entrada Negado Nem o sinal de interrupção Nem o código de injeção do plugue foram aceitos E o piloto? Ainda temos sinais cardíacos e respiratórios Mas provavelmente ele já... O Evangelion, unidade 3, será abandonado nesse momento Agora ele é o décimo terceiro anjo Mas senhor... Formem a linha de batalha no Monte Nobe Como planejado Mano Que errado, velho Mano Como ele foi controlado por um anjo? Tá sendo pilotado por um anjo? Então deve ser alguém da nossa idade Eu aposto que sim E você ainda não sabe, Tioca? Um piloto da unidade 3, né? Nossa, cortaram ela Não, cortaram ela não O que aconteceu? Oscar, me falam Caraca Ele deitou ela O piloto injetou Resgate enviado ao nocau Alvo se movendo em direção à unidade 0 Tá pra ele, ele deitou ela Esse é o problema, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Anjo batendo o braço esquerdo da unidade 0 Sistema nervoso com o rompido Ah, então foi isso Ela vai sentir dor Mas é o que tem que fazer Então deve ser isso Essa cosma entrou nesse evangelho Mano, essa imagem Essa imagem tá da hora, velho Mas ó Deu muito ruim, tá? Porque podem ter um monte de morto O Tord pode morrer Ele vai se preocupar não em derrotar o evangelho Ele vai se preocupar em tirar a pessoa de lá O negócio estica Você acha que ele liga? Por que você não luta? Porque tem Porque tem uma pessoa lá dentro Eu sei que tem Não importa Ele é um anjo Agora é nosso inimigo Eu não posso Eu tenho que salvá-la Eu não posso matar Eu não posso matar uma pessoa Então você vai morrer Não importa Ainda assim é melhor que matar Ignorem isso Cortem a sincronização entre a unidade 1 e o piloto Cortar? Exato Mudem o controle de circuito para o clube falso dummy Mas o sistema dummy ainda apresenta muitos problemas E sem a atualização da doutora Ele vai ser mais útil do que o piloto Obedeça Um nada vai ser mais útil do que uma vida Uh, essa doeu O que é isso? O que foi que você fez? Confirmada a recepção do sinal Mudança de sistema de controle Finalizada Todos os termos conectados diretamente do sistema dummy 32,8% dos elementos estão escuros Não podem ser monitorados Ignorem Liberem o sistema Iniciar ataque Então é pra isso que serve o plug falso? Estátulo do sistema Normal Não 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 Nossa, quebrou o pescoço dele Tá, não é o plug falso É o Evangelion mesmo Ele abriu a boca Eu acho que não é o plug falso Eita Não é o plug falso não Eu tenho quase certeza Quer ver? O Evangelion vai salvar a pessoa Por causa do pensamento do Shinji Quer ver? Eu tô achando que é isso Tipo, o Evangelion meio que deve ter captado a vontade do Shinji Vai salvar o... O Evangelion Meu! Não! 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 Não, 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 não! Yaraaaa! Eu falo, Unidade... Unidade 3. Não, desculpa. Quer dizer, alvo completamente imóvel. O grito dele... Yaberooo! Foi em japonês e foi bom, não. Ah, ela tá viva Menos mal Tem que ver a loirinha agora, se ela tá viva Não se preocupe, se feriu menos do que você Menos mal Aparentemente foi destruído como um anjo pela unidade 1 Nossa, deu um eco na voz dele aqui Eu não encontrei nada por Shindy Shindy Misato, você está bem? Olha, me ganhou Eu tinha uma coisa muito importante pra dizer pra você Mas eu não consegui Misato Eu... Eu matei O meu pai Eu implorei pra ele parar, mas Shindy Negretor Negretor Tem forma da equipe de resgate Sinais privados do piloto confirmados Ele tá vivo? Olha, o piloto na unidade 3 A quarta criança Todd Shindy 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 Nossa, ele vai ficar com muita raiva agora, velho Shindy Shindy Uou É... Dá pra ver? Não, né? Eu tô com o olho lacrimejando, mano Cara, foi uma carga emocional pesada nesse episódio, velho A sorte que ele tava vivo Acho que é onde ele esmagou Ele tava, tipo, na parte de cima ou na parte de baixo Da onde ele esmagou, velho Espera que a adrenalina tá baixando Calma Deixa eu respirar Eu tô sentindo aqui, ó Aqui tá... Aqui Bom Episódio tenso Episódio bom Mas, assim Deu tudo certo Agora a gente sabe que teve um teste de Eva Lá naquele outro lá Que explodiu e matou todo mundo Nesse explodiu Não, pelo visto, não matou ninguém Ou se matou, só foi figurante O Toad tá vivo Então, assim Dos males o menor nesse episódio Deu tudo certo Entre aspas De ele ter dado mais certo Se ele tivesse conseguido Pilotar o Evangelion Mas Não conseguiu Virou um anjo Coisa que Eu já falei isso lá no segundo episódio Que apareceu o olho lá No Evangelion do Shinji Que Mano, eu tenho quase certeza Que são anjos Que são Robotizados Pra virarem Evangelions É... Ele saiu Do controle Coisa que o Do Shinji já fez isso Mas Aparentemente Ele não faz por mal Ele só perde o controle mesmo E mata o O alvo que provavelmente Tá atacando ele É... Eu tô com dor de barriga Toda vez que eu fico ansioso Ou fico nervoso Com alguma coisa Tá me atacando A dor de barriga Que raiva Enfim Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou e até mais